Boa noite, boa noite mais uma vez, diretamente dos estúdios do Facebook em Oman. Fala, Lúcius, bem-vindo. Marco Aragon, prazer, bem-vindo. Oi, Rami, tudo bem? Juliette. Bem-vindo todo mundo, vai chegando. Hoje o papo é muito bom. A gente vai falar com a Teca Falcão sobre o fenômeno da Juliette e tudo o que aconteceu. Nessa mudança de vida, essa mudança pós-BBB, é uma das maiores vencedoras do Big Brother Brasil, segundo o próprio Tiago Leifert. Segundo o próprio Tiago Leifert. Deixa eu pegar uma parada aqui, que eu esqueci. Esqueci de pegar meu fone aqui. Mas um dos maiores vencedores, uma das maiores vencedoras do Big Brother Brasil, segundo o Tiago Leifert. Uma, pô, incrível o trabalho que eles estão fazendo. Teca, já vi que você chegou aqui só para plugar o meu negócio aqui. Tenho certeza que muita gente está ansiosíssima para esse bate-papo, para essa live. Então, eu já vou chamar a gente. Peraí. Teca, te chamei aí já. Você está conseguindo... Agora sim. Às vezes dá uns pau aqui. Eu sempre pergunto, tá rolando? Porque às vezes não chegam em um convite. É maravilha. E aí? Foi um prazer. Obrigado por aceitar fazer essa live comigo. Foi demais. Tô com muita gente curiosaça para saber mais da estratégia, de tudo que rolou para tornar a Juliette, além de uma vencedora do BBB, uma das maiores influencers do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, tô bem-vinda. Obrigada, Drey. Obrigado por ter aceitado o papo. Se você quiser, se apresenta para a galera. Bom, muita gente que chegou aqui agora já sabe mais ou menos um pouco quem eu sou. o pessoal que veio pelo meu perfil. Eu sou uma das ADMs de Juliette. A gente abraçou e recebeu esse título de ADM que a gente sabe, quem trabalha com publicidade, com social mídia, né? Com comunicação sabe que não é bem ADM o nome. Existem milhões de funções dessas pessoas que são chamadas de ADMs, mas a gente gosta. Então, a gente resolveu se apresentar assim. Já estamos chamando a gente de ADM, então sou ADM de Juliette. Abraçou. Isso. Só que eu sou uma das ADMs, né? Que são 20 pessoas. Eram 20 pessoas no time. E eu era responsável pelo Instagram dela. Então, dentre essas pessoas que ficaram nas funções de ADM, eu tava lá na ponta do Instagram. Tec, deixa eu falar uma coisa que eu já fiquei muito feliz e é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que me incomoda muito. Eu trabalho, bom, já há algum tempo com futebol, fundei o Desimpedidos, tem uma... E sempre que os... Principalmente os clubes, mas muita gente do futebol que usava o ADM ou o Community Manager, o gestor de mídias sociais, mencionando a essas pessoas, falava como estagiário. Eu ficava puto. Desculpa o palavrão, mas eu ficava puto. Eu falava, gente, tem um trabalho tão intenso por trás de análise de dados, de saber responder, de entender perfil de audiência. Peraí que... Alô? Fui eu que caiu ou foi a Teca? Vocês conseguem me dizer aí? Se vocês estão me ouvindo ainda, manda um alô a alguém aí, por favor. Eu não sei quem caiu. Alô? Alô? Deixa eu ver. Vamos ver. Chamei ela de novo. Voltei. Voltamos em definitivo, como diria o palavrão. Isso. Meu celular resolveu... Fechou do nada, assim, o Instagram. Mas, beleza. Tá tudo certo. Tá, tá. É isso aí. Isso. Tamo aqui. Falei... Continua. Eu tava escutando falando da história do estagiário, que tu não gosta. Isso. Isso. Eu também não gosto. Eu falo, porra, cara, eu fico tão desesperado. E tem um trabalho bizarro pro cara chegar e ir pra pessoa, pra desmerecer de algo. Entre aspas, desmerecer, porque não é desmerecimento de ser estagiário, mas desmerecer o que tá sendo feito ali como uma forma de proteção se escrever alguma coisa errada. Sei lá o que pensa a galera. Sim. Quando eu vi a coincidência ou não, mas da estratégia de vocês de se posicionar como ADM, assim, que já é, vamos dizer, um cargo mais alto do que estagiário, eu falei, pô, que bacana, né? Já estão entendendo que o negócio não é tão simples assim, né? Sim, sim. A profissão, né? O cargo de social media, de fato, as pessoas ainda acham que é alguém que fica o dia todinho no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Sabemos que não, a gente que trabalha do lado de cá sabe que não, que a gente tá dentro dessas plataformas, mas a gente tá consumindo, criando, né? Trabalhando muito com isso e são profissionais de várias áreas, né? Pelo menos nos nossos ADMs, tem editor de vídeo, gente que tem cursos e mais cursos de edição de vídeo, tem diretor de arte, design, tem redatora publicitária, que é do nosso time e é Ken Ferraz, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, tem gente muito séria por trás disso tudo, tenho certeza que também nas outras equipes, também tem, né? E nas empresas que tem os seus social media, os seus ADMs. Então, é legal esse reconhecimento pra todo mundo, a profissão fica valorizada, né? Dá-se uma importância maior e é isso, a gente, somos ADMs. E tem muita ciência por trás, né? Até o Rafael Capelli, que é meu sócio aqui no Fora de Série, falou isso, tem muita ciência e é verdade, né? Sim, e você vê muito também até no comentário das pessoas que estão chegando através do seu perfil, usando palavras, usando termos que são usados por vocês nas redes da Juliette, isso tudo é ciência, né? É você entender o hábito de consumo, o hábito de comunicação comunicação da sua comunidade e, pô, tá super exposto aqui, né? Isso. É muito legal ver esse retorno e ver como vocês estão trabalhando tudo isso. Isso. O trabalho de comunidade é muito intenso, de fato, né? Porque é a comunidade que tava votando naquela época do programa, é a comunidade que tava passando a engajar com os nossos conteúdos e era pra eles que a gente tava produzindo, né? Pros telespectadores, pros seguidores, pra comunidade de uma forma em geral. E vem cá, todo o time que trabalha com vocês é do Nordeste? Olha, 80%. 80%. Isso também é muito foda, né? Isso. Eu preciso parar de falar palavrão. Minha mãe me deu bronca e eu falo muito palavrão nas lives. A minha também. A minha também. Então eu preciso diminuir. Mas é muito legal que também tenha essa representatividade. Muita gente tá usando agora o Epau, porque a Juliette usou bastante a história do Epau lá. Então acaba que substitui o palavrão, né? O que era que eu tava falando mesmo? Eu dei um branco. Eu perguntei do Nordeste, que eu acho legal que a equipe é nordestina também, né? De trazer essa representatividade também pra equipe. Isso. Tem algumas pessoas que não são, que são os ADMs que estavam no Twitter, porque no Twitter tinha bem mais gente e aí tem o pessoal que era de fora, daqui do Nordeste. Mas a equipe é da Paraíba. Temos uma pernambucana, isso. Todos, a grande maioria já era amigo de Juliette, conhecido, porque é uma pessoa todo mundo conhece todo mundo e quem não conhece todo mundo conhece alguém que conhece essa pessoa. Então, a gente, a linguagem que Juliette tava lá dentro, falando, dentro da casa, é exatamente o que a gente conversa aqui. Eu acho que as pessoas que estão assistindo essa live estão vendo que o sotaque é exatamente o mesmo, a forma de falar é exatamente a mesma, não existe personagem, nós somos assim. E estamos muito orgulhosos por ter uma representante levando o nosso jeitinho pra cima. Gente, eu ia dizer assim, pra o Brasil inteiro, mas não é o Brasil inteiro, né? Exatamente. Não, isso é demais, eu tava essa semana passada, eu falei com a menina, com uma influenciadora que se chama Matira, que ela é de Recife. Sim. E o tema da conversa era esse, meio que assim, existe internet fora do Exo Rio São Paulo, né? Isso. E ela própria mencionou a Juliette, mencionou o trabalho que vocês fazem como uma referência e uma forma de ajudar a abrir a cabeça do mercado, né? Que tem não só influenciadores bons e muito bons do Nordeste, além dos já conhecidos por todo mundo. Isso. Mas também tem gente que trabalha por trás ali nos bastidores que faz um trabalho fenomenal, assim. Sim. Que as marcas às vezes não reconhecem, né? Isso. Tem muita gente do Nordeste já trabalhando no Sudeste em agência, vai muita gente daqui pra lá, mas também fica muita gente, né? Porque eu, pelo menos, tô aqui em João Pessoa, trabalho há muito tempo com isso, a gente já teve várias propostas pra ir pro Sudeste, mas a gente gosta da qualidade de vida daqui, temos boas empresas, pessoas que confiam no nosso trabalho, esse trabalho que a gente hoje, o time, aplicou pra Juliette já era uma coisa que nós já víamos fazendo pelos nossos clientes aqui, né? Na Paraíba, então, esse trabalho já existia, só faltava a gente ser reconhecido assim, dessa forma, tão intensa, né? Precisa, precisa, né? O Brasil é muito maior do que o São Paulo, né? Isso. E deixa eu te falar, uma coisa que eu achei fenomenal também, lendo a história de como criou a estrutura, de como que vocês começaram a fazer a coisa toda, é, cara, você me conhece se eu tiver errado do que eu li, mas vocês criaram a estrutura, assim, sem a Juliette saber do que tava acontecendo aqui fora, né? Então, assim, vocês foram vendo o que tava, ela já tinha planejado ter uma pequena estrutura pra cuidar, mas o negócio foi crescendo e vocês foram tendo que tomar decisões à margem do ok dela, né? Isso. Como é que é isso? Como é que foi esse momento? Ela não fazia ideia, né? É. Como é que foi esse momento, cara? Foi engraçado até quando ela saiu, né? E ela deu as entrevistas, ela não sabia que eram 20 pessoas, ela disse, ai, quem é que tá pagando esse povo todo, né? Esse povo todo na equipe, eles tão fazendo por amor, porque meu dinheiro, ela falou brincando, né? Sim, lógico. Mas, assim, foi muito legal ver isso, foi engraçado e a gente já esperava essa reação dela, porque ela deixou as senhas, né? Resumidamente, a história, ela deixou as senhas e a responsabilidade, os cuidados todos, pra Débora, que é uma das melhores amigas dela, sócia dela, quando ela tem um estúdio aqui de maquiagem João Pessoa, Débora e o marido. E aí, eles viram que a coisa tava muito grande, já começaram a chamar algumas pessoas e aí, essas pessoas foram crescendo, a gente foi vendo a necessidade de estar em todas as redes e estar com o time bem preparado, então foi chegando, Twitter, umas sete pessoas, seis, sete pessoas, Facebook, duas pessoas, Instagram, duas, três pessoas, Spotify, a gente tava também no Spotify, que foi uma coisa que se comentou bastante, existia um perfil de uma pessoa dentro de um reality show que produzia playlists, as playlists inicialmente eram as músicas que ela gostava de ouvir na casa e depois passaram a ser músicas que animavam os mutirões de votação, playlists colaborativas, a gente conseguiu convidar algumas pessoas pra criar playlists, pessoas conhecidas no mundo da música, então assim, a gente tinha muita gente, tinha muita gente, mas é porque essas pessoas estavam distribuídas em vários canais, em várias redes. A gente falou dá muito trabalho pra fazer, as pessoas às vezes não tem noção do trabalho que dá. Às vezes, muita gente chegou pra um de nós e dizia você tá tomando conta das redes sociais de Ed. Não, eu sou uma das pessoas, né? Porque é muita gente, imagina se fosse uma pessoa só pra dar conta de absolutamente tudo. Essa pessoa ia assistir o programa, essa pessoa ia editar vivo, essa pessoa ia... Não, não existe, não come, não dorme, não faz nada, então, é isso. Era muita gente, era muita gente, mas era necessidade, né? A gente quis entregar um bom trabalho, então, abraçamos as pessoas pra dentro da equipe. E foi uma surpresa também pra vocês, assim, não o crescimento, é óbvio, né? A gente fala, tá num reality show na Rede Globo que tem 98% de penetração no mundo, o Big Brother que é um dos principais produtos da casa, você fala, pô, legal, a gente já sabe que vai ter uma audiência que vamos virar uma rede social forte, ok. Isso. Mas 22, 23 milhões, é isso? Hoje? É. 28. 28 milhões. Vocês esperavam isso? Porque acho que nenhum dos outros participantes teve um crescimento tão grande assim, né? Não, não. Acho que, se eu não me engano, a Grazi hoje tá com 20 e poucos também, né? É, a Grazi... Mas assim, tantos anos depois, tantas novelas depois. Isso, isso. Em primeiro lugar tá Sabrina Sato, e em segundo lugar está a Juliette. Grazi tem 27 e alguma coisa, a Juliette tá 28 e 600, salvo engano. Esse número tá mudando, né? Sim. Então, tem hora que a gente tem que olhar. Estamos sempre atrasados, não tem jeito. Isso, é. E aí, às vezes, a gente tá dando entrevista e tá sendo gravado, e se a gente fala o número, aí depois já virou, então já atrasou, né? E aí, assim, ela tá em terceiro lugar. Lembrando que as duas pessoas que estão... As duas não, uma só, né? Porque agora só tem Sabrina. Sabrina participou do Big Brother 3, se eu não me engano. Foi, assim, faz muitos e muitos anos. É uma pessoa que já apresentou diversos programas de televisão. Ela é reconhecida em vários meios, várias frentes, há muitos e muitos anos. Então, em três meses, que foi o tempo que Juliette passou, nunca existiu um crescimento desse tamanho, né? Não existe. Ela tinha 3.800 seguidores e hoje tá desse jeito. Nossa. Aí também foi uma surpresa. Como é que ela reagiu? Uma curiosidade aqui, de bastidores. Como é que ela reagiu? Ela reagiu ao vivo, né? Porque no discurso de Tiago, na hora do anúncio, quando ele foi contar pra ela que ela era campeã, ele deu a notícia. E era uma notícia que todo mundo queria ouvir. As pessoas, uma das perguntas mais recorrentes, os pedidos que as pessoas estavam lá o tempo inteiro pedindo pra gente, pros ADMs, era filmem a reação de Juliette quando ela reagir, né? Quando ela souber dos 20 e tantos milhões. Que eram 24 no dia do programa e faz uma semana e já são 28, né? Enfim. Mas não teve um interno de vocês que já falou, gente, é mentira, né? Fala a verdade. Não, ela já... E aí ela falou lá... Aí saiu do programa, do ao vivo, já entrou no programa do Multishow, que era com a Ana Clara e aí o G-Show... Nem lembro mais. Enfim, já foi visto de novo o perfil, aí mostra umas coisas, comenta o comentário. Eles fazem o... o migué todo, né? Como a gente chama aqui. Sim, sim. E aí ela entendeu de fato que era aquilo mesmo. Deve ser uma sensação muito louca. Não. E me fala uma coisa, como é que tá sendo esse pós-BBB, esse trabalho de vocês, assim, em relação a ritmo de conteúdo, em relação a ter agora a pessoa presente também publicando ou querendo publicar as coisas dela? Como que tá sendo essa dinâmica de vocês? Isso. Que é essa parte estratégica que eu comentei, assim, pro meu... a gente te explicando, né? O meu perfil eu acabo fazendo sem explicar muita coisa, mas eu tenho que explicar, né? O pessoal me dá bronca depois. Toda semana eu tenho que trazer gente diferente, com conhecimento diferente aqui, pra ajudar a criar referência, que pra mim... E eu sempre falo que quando eu criei lá o Desimpedidos, o que mais me faltou foi referência, né? Não tinha... Eu tava falando em 2012, né? Quando a gente começou a planejar tudo, não tinha tanta referência. Então eu tenho que trazer pessoas diferentes, backgrounds diferentes, com histórias diferentes, pra ajudar a criar uma base de referência pras pessoas que se interessem e entrar e falar, pô, o que eu posso aprender sobre estratégia aqui? O que eu posso aprender, sei lá, sobre publicação, sobre narrativa, sobre postar... Enfim. Então essa parte que eu... Pra mim, pessoalmente, é a parte estratégica aí de como combinar os fatores ali é o que eu acho bacana. Ah, com certeza. Com certeza. Fugiu de novo o que eu ia falar. Eu tô com a memória... Relaxa. Sugada, né? Eu perguntei como é que tá sendo a vida pós-BBB. Sim, pós. E com a personalidade também... Isso, isso. Agora nós temos uma chefe, né? Porque antes a gente tinha uma cliente, uma chefe que não via o que a gente tava fazendo, agora a gente tem. E isso é maravilhoso. trocar essa ideia com ela sempre. O programa, de fato, pra gente, pro time que estava, as 20 pessoas, ele foi até o domingo. Por quê? Acabou o programa, já tiveram os compromissos de Ana Maria Braga, ela não faz entrevista, então acaba que tá muito quente ainda, né? Aí domingo foi fantástico. Faustão. Então tá todo mundo fervendo isso aí. Então a gente manteve a equipe até o fim. Ontem a gente teve uma chamada com o Juliette. Meu marido mandou uma mensagem aqui dizendo, fala pra ele que eu sou fã dos Desimpedidos. Aê! Boa! Boa, agradece. É, aqui em casa a gente é tudo do futebol. É mesmo? Que time torce? Ó, eu torço pelo Botafogo da Paraíba, que é o Belo, e ele torce pelo Nauta. Ixi, não dá, não dá briga no... Não, dá não, dá não, dá não. Porque assim, é muito perto e ele mora aqui, o Nautico tá em Recife, a gente não vai tanto, tinha muito campo, né? Faz um ano e meio que a gente não vai pro campo, isso é a minha maior saudade, né? Enfim, ele virou o Botafoguense também, ele torce pelo Belo, ele tem umas 10 camisas do Belo e uma do Nautico, então ele já... Ó, já virou. Já, já era. Enfim, Breck, deixa eu terminar a minha conversa aqui, né? Por favor. Depois a gente faz uma resenha sobre desimpedidos aqui. É, pronto. Então, ontem a gente fez uma chamada com ela, foi super legal, o time todo, já foi super tarde, porque ela tá super cansada, super corrida, tá uma maluquice a vida dessa menina. Imagina você sair com tudo isso acontecendo, tanta gente, tanta história que ela não soube, é... Tanta coisa nova pra lhe dar uma carreira nova pela frente, que ela precisa planejar, que ela precisa escolher. Então, ela só teve tempo de conversar com todos ontem, então aí foi super legal isso. Essa troca. Existiam os ADNs que não conheciam ela e ela também não fazia ideia de quem eram. Então, foi massa, sabe? Foi assim, arretado. Fui dormir ontem uma e pouca da manhã depois da sua reunião com a carinha de felicidade dele, sabe? E foi muito bacana. Nossa, isso é demais. Isso, mas aí a equipe da gente já tá se estruturando com esse pós todo, porque muita coisa acontecendo, muita coisa pra se reestruturar, mudou totalmente o que a gente vinha fazendo, porque a gente acompanhava a pauta de um programa, um programa que de manhã começava de um jeito, de noite terminava de outro. Então, agora a gente segue a vida dela, a agenda dela, a carreira dela, os sentimentos dela aqui fora, que isso tudo é muito importante pra gente alinhar o conteúdo. Então, é isso. Vocês estão fazendo uma nova grade de publicação, um novo planejamento pra se adequar a esse momento? Isso, Até porque ela também precisa dar uma descansada, né? Imagina, você tá três meses e pouco, foi mais de três meses, né? Ela na televisão o tempo inteiro, sem ver a família dela, sem ver a mãe dela, saudade grande que ela tava da mãe dela, dos amigos, de tudo. Então, ela precisou dar uma desacelerada, né? Porque o pessoal via muitos conteúdos, a gente produzia bastante o tempo inteiro. E aí, agora, as coisas estão mais calmas, mas podem ficar tranquilos as pessoas que estão aí falando, perguntando, cadê o conteúdo? tudo isso tudo tá sendo organizado, não se preocupem, que vai rolar. Mas vocês conseguiram criar um negócio que é muito legal, que é fazer e que ajuda muito nesse processo, que é criar conteúdo sem ter o personagem físico, né? Isso. É quase, de certa forma, tratar uma conta como híbrida entre uma conta de marca e uma conta de personalidade, o que ajuda pra caramba, né? Porque se você depender do personagem, do influenciador, do cliente, o tempo todo, você cai nesse problema, né? E isso, principalmente quando? Pode falar. Não, não fala. Eu só ia complementar que eu falo com alguma propriedade, porque além do Cacá, o ex-jogador, ser meu sócio e o Digão, o irmão dele, serem meus sócios ali no Desimpedidos, a gente faz bastante trabalho junto com as redes sociais dele, né? Na verdade, até o Desimpedidos ele nasceu por conta dessa relação que eu já trabalhava com as redes sociais e o Cacá, o Digão ainda era jogador, depois ele parou de jogar, a gente começou a se ajudar, ajudar essa história toda e um dos problemas é essa história da necessidade de ter a pessoa presente, porque não é só o cansaço, a pessoa tem a vida dela, um dia ela tá bem, um dia ela tá mal, não tá afim de publicar, se você não tem essa estratégiazinha de publicação, que eu acho que a forma que vocês nasceram, entre aspas, já ajudou muito por já criar um processo sem o personagem, cara, fica impossível, né? Impossível não, fica difícil, porque tem muita gente que faz, né? Muita gente dedica mesmo a vida pra isso. e principalmente tem muita gente querendo vê-la, né? Ela tá presente, ela tá vendo tudo, ela tá publicando menos, mas ela está, e ela apareceu no Twitter, ela nem sabia que tinha Twitter antes disso tudo, então ela já está no Twitter, é muito massa isso, porque uma pessoa que nunca foi nativa daquela rede, tá lá gravando áudios, respondendo comentários, as pessoas nem acreditam que é ela que tá respondendo comentários, então as pessoas precisam ter paciência, a gente sabe que todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver, se você admira uma pessoa e passa três meses assistindo ela, a primeira coisa que você quer saber é o que ela tá fazendo em todos os passos, mas é preciso separar as coisas, né? A gente até colocou na pautinha que eu te mandei essa pergunta que ela é muito abrangente, então talvez você já tenha pensado nela e vai me ajudar, mas cara, o que a Juliette tem, bicho? que a gente falou já que nenhum outro Big Brother, outro brother teve a exposição, teve o tamanho que ela teve, saiu com a força que ela tem, cara, se ela for ver, se for ver, ela é uma das maiores contas de Instagram do país hoje. Sim, sim, engajamento lá em cima. É, de engajamento de todos, assim, de qualquer segmento, esporte, não esporte. Cara, o que você acha que fez isso? O que ela tem que trouxe esse tempero nordestino ali? Tá, a minha visão sempre foi ela é de carne e osso, né? Então, ela é como nós, ela tá representando ali pessoas humanas que erram, que acertam, que caem, que se levantam. Ela é o brasileiro. Então, todo mundo se identificou com ela, muita gente, todo mundo não, porque não existe isso de todo mundo, né? Ninguém, não existe unanimidade. Então, muita gente se identificou com ela porque ela é aquilo. Ela é super carismática, gente boa, mas ela fala muito e isso incomoda algumas pessoas. Ela é a gente. Eu me vejo muito nela, assim como eu, eu conheço inúmeras pessoas que também se veem, né? Então, ela representou muita coisa e ela representou muita coisa num momento muito difícil, né? A gente vive uma pandemia, o programa passado começou sem pandemia e terminou com todo mundo já em quarentena, trancado dentro de casa. Então, não teve, já teve uma audiência muito grande, mas não teve tanto quanto hoje, porque a gente tava, o quê? entrou na segunda onda mais forte aqui no país quando eles já estavam confinados, né? Então, o brasileiro tava de novo mais recolhido, então, as pessoas prestaram mais atenção no programa. E aí, tudo que aconteceu lá dentro com ela acabou batendo muito forte nas pessoas aqui. Então, eu acho que esse fenômeno, eu até já falei, eu não gostava quando o povo falava o fenômeno, né? Porque é um negócio tão, né? Mas é um fenômeno, não tem como, não existe, a gente não pode negar isso. A mulher é um fenômeno, ela é maravilhosa. E eu sabia quando ela foi anunciada, eu não fazia parte da equipe, eu conhecia ela por conta de Débora e de Wynner. Quando eu soube, eu fiz, meu Deus, essa menina vai botar pra lascar, como a gente diz aqui. Porque ela é engraçadíssima, desenrolada, sabe? Então, a gente já sabia que ia rolar. Ela até falou isso já em algumas entrevistas que ela deu, não lembro onde. Ela dizia sempre, se ela não saísse na primeira semana, ela ganharia. As amigas dela diziam muito que ela ganharia. E foi isso que aconteceu. Ela entrou imune, foi massa que isso aconteceu porque ela teve tempo de cair, levantar, mostrar todas as facetas. ela é também uma pessoa que tem várias pessoas, ela canta, ela maquia, ela é engraçada, ela fala demais. Então, muita gente se identifica com ela. Ela trouxe as maquiadoras, eu nunca tinha visto uma maquiadora num programa, uma projeção tão intensa. Então, a galera que curte maquiagem, que curte beleza, ficou assim, vidrada, porque ela de fato representou uma coisa muito importante pra essa galera. E aí veio quando ela começou a cantar, todo mundo começou a gostar. Então, é isso, ela é muito facetada. Então, querendo ou não, é um fenômeno porque a mulher realmente, vou dizer o quê, ela não é foda? É, desculpa aí. Não é porque ela é minha patroa, não. Não é porque ela é minha patroa, mas, cara, não, sem dúvida, isso aí não tem nenhuma argumentação pra contestar esse fato. Eu acho que essa história da autenticidade, pra mim, sem dúvida, é o primeiro fator, não tem dúvida disso. Sim. Mas, eu acho que é, ela conseguiu trazer uma ascensão sem vitimismo. Sim. Sem, e trazendo ainda as raízes dela, né? A história do cacto, a história do jeito de falar, do é paulo, não sei o quê. Sim, sim, sim. Eu acho que é uma forma de trazer raízes sem ser caricato, que também é essa outra coisa que a Matina me falou, falou, porra, os caras pensam no Nordeste e já querem que eu ponha o chapéuzinho de couro. Eu falo, porra, não é isso, cara. E ela conseguiu trazer a raiz sem ser um negócio tradicionalista, né? Mas é isso também, né? Sim, também, não é só isso, desculpa. Ela falou, não é só isso, perdão. Isso, isso. Não é só isso, é história, tradição, mas tem muito mais, né? Com certeza. E tá aí ela mostrando isso tudo. Ela, pelo turismo da Paraíba, pelo menos, ela fez muito. Ela falou de João Pessoa, descreveu de João Pessoa e aí, turismo em João Pessoa subiu consideravelmente. Por mais que estejamos numa pandemia, mas a procura aumentou consideravelmente aqui. Então, assim, ela vendeu muito bem o que ela é porque o que nós somos, né? O que nós somos. A história do chapéu que foi pura sorte, né? Ela tirou aquelas fotos, ela já tinha esse chapéu. Muita gente vinha falando que ela usou o chapéu pra forçar. Eu cheguei a ler isso. Nós, nordestinos, ficamos putos da vida quando a gente lê uma coisa dessa. Ela já tinha usado essa fantasia, ela tinha ido passar um carnaval no Rio de Janeiro e foi de cangaceira, foi com a roupinha de maria bonita. Ela e todas as amigas. Então, isso é uma coisa já que ela já praticava na vida dela. Ela tocava triângulos, sim. É, não? É. Tem vídeos, a gente usou, inclusive na construção do nosso planejamento, a gente, como ninguém conhecia a Juliette, a gente precisou apresentá-la. E como é que a gente vai apresentar uma pessoa que ninguém conhece e vai entrar dentro de uma casa com gente super conhecida, com milhões de seguidores, com novela, disco, com tudo, com carreira de músico, com carreira de comediante. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos mostrar quem ela é. Ela não era uma pessoa que produzia tanto conteúdo, mas a gente fez uma varredura total nos stories dela, nos arquivos, e a gente começou a trazer coisas dela. Então, a gente tinha esses vídeos dela tocando em festa, por aqui, trocando triângulo. Ela, no carnaval, lá no Rio de Janeiro, tocando triângulo. Então, ela é isso. se você fosse conhecer a fundo, se as pessoas que estavam se identificando com ela, fossem procurar nas redes sociais, ela estava lá, na cara. Ela não era, não montou aquele personagem. Ela é assim. E assim como ela, muita gente por aqui também é. O chapéu de cangaceiro vende no nosso mercado de artesanato aqui, vende muito. Meu filho tem um chapéuzinho, meu filho tem quatro anos, tem um chapéuzinho também. Já tinha há muito, desde que ele nasceu, ele tinha uma botinha de couro e um chapéuzinho. Porque é lindo, é bonitinho, como a gente chama aqui, né? Sim, sim. Representa muita coisa. É isso. Agora, só não dá pra achar que é só isso, né? Isso que é muito legal. Não, não, não. É uma parte de um todo e eu acho que pra mim isso que ela conseguiu trazer e essa relação que trouxe muita representatividade, essas pessoas se sentiram mais representadas, né? Isso, com certeza. Desde as pessoas que são mais tradicionalistas, que gostam de trazer mais a história, que gostam mais do chapéuzinho com as pessoas que querem, que são mais progressistas, sei lá como é que fala, mas elas são... E querem... Ah, puta, não, eu me visto mais diferente. Eu não sou... Isso, isso. Ela é um exemplo disso. Ela foi pro Faustão, domingo, com a roupa lindérrima, preta, de um estilista, muito classudo, como chamam, e foi com o chapéu na cabeça. E não é porque ela foi, ela aqui já andava muito bem vestida, ela estava lá na casa muito bem vestida sempre, ela acabou virando referência de estilo, as coisas, as peças que ela usou esgotaram, virou moda, virou tendência. Então, é isso. Ela usou um chapéu na cabeça, usou assim como nós usamos aqui fora também. Ninguém sai no meio da rua, até sai, viu? Até sai. Mas, é isso. Não dá pra caricaturar, né, as pessoas. É isso, é isso, é isso, é isso. Você acaba, toda vez que você faz isso, você acaba colocando numa caixinha, né? Ninguém vive em caixinhas, não tem muito jeito. Mas uma coisa legal que você falou dessa estratégia da varredura de apresentação dela, eu acho muito legal, porque, obviamente, vocês não iam conseguir prever o que ia pegar mais. Ah, não, as pessoas vão se identificar com o chapéuzinho, com o triângulo, com sei o quê. Então, realmente, era impossível de vocês produzirem conteúdo pensando em todas as situações possíveis. Isso, até porque não tinha muita coisa, né? A gente não tinha muita coisa aqui fora. Era isso que eu comecei a falar e eu me perdi e falei outras coisas. As fotos de chapéuzinho foram feitas durante a sessão de fotos que ela fez com Lara, que é a fotógrafa dela, que mora, dividi apartamento com ela, e ela levou o chapéu e aí elas disseram, vamos colocar o chapéu na cabeça? E aí, esse chapéu ficou muito forte. A gente usou as fotos do... O Avatá tinha o chapéu, depois a gente passou a usar as comemorações dos milhões com as fotos do chapéu. Quando a gente chegou e disse um ponto, 20 mil, sei lá, 19 mil, a gente não tem mais foto, a internet quase mata a gente. porque não tinha foto inédita, mas tinha, a gente acabou achando um e outro e tal, mas é isso, virou, né, a identidade visual, aquilo tudo fazia parte do que a gente tinha montado para o programa, para o período que ela estava lá dentro, e aí isso tudo está virando agora, faz parte, a gente está fazendo a transição, e é isso, muita coisa, é muita coisa, do mesmo jeito que ela é muita coisa lá, é muita coisa aqui, uma coisa estratégica também que me pareceu, e aí de novo, antes da gente começar, a gente trocou a mensagem e falou, sinta a vontade para qualquer coisa, tá? Sim. se eu falar alguma besteira, você me corrige, está em casa. Fica tranquilo. Mas uma das coisas que eu percebo, algumas das coisas que eu percebo, alguns pilares que vocês usaram nessa estratégia, estratégia e também, para mim, colaborou com esse crescimento, porque, eu entendo que as redes sociais elas são como espelho, né? O carinho que você tem com a tua audiência vai ser o carinho que a tua audiência vai ter com você, se você tomar cuidado, ter cuidado, cuidar das pessoas, se você mostrar dedicação em criar um post bem feito, com um texto legal, não sei o quê, as pessoas tendem a se engajar mais. Claro. E alguns pilares que eu percebo, assim, vocês têm uma direção de arte super legal, super bonito, os posts são super bem feitos, sempre foram super bem feitos, eles têm um padrão visual legal, você vê o feed, ele é harmônico, é bonito, o tom de voz vocês conseguiram estabelecer muito, e a história que a gente falou da parada dos termos regionais, que acabou pegando, e até quem não é do Nordeste acaba falando os termos que são do Nordeste, então, vocês conseguiram construir um senso de comunidade baseado em pilares muito fortes, de uma criação bem feita, um tom de voz estabelecido, um carinho com comunidade muito bem estabelecido também, é isso mesmo? Vocês pensaram nisso tudo? Isso. A gente não vai fazer igual a todo mundo, a gente vai fazer uma arte muito bonita, a gente vai pensar nessa estrutura para a comunidade se sentir bem atendida? Isso. A gente, às vezes, não tinha tempo de caprichar tanto quanto a gente queria, porque as coisas acontecem muito rápido, mas a gente tinha nosso time, um diretor de arte, um designer muito bom, que é um cara que trabalha comigo há muitos anos e com muitas pessoas do time também há muitos anos, então, era todo mundo muito alinhado, né? Então, do mesmo jeito que você via a harmonia no feed dela, super bonita, a identidade visual muito bonita, nós todos estávamos em sintonia uns com os outros, e deu muito certo, porque, como você falou, as legendas eram todas pensadas de acordo com o que Juliette estava falando lá dentro, a gente sempre falou do mesmo jeitinho que ela, a gente nunca mudou uma coisa que a gente sempre fala, que o artigo a gente sempre usou de Juliette, não é da Juliette, aqui na Paraíba a gente fala de, então, ela estava falando lá dentro de, porque a gente ia falar diferente, mudar, né? Então, a gente sempre procurou manter realmente as coisas bonitinhas, tem umas pessoas na equipe que eu não vou dizer que sou eu que tem toque, e aí gosta de ver tudo muito bonitinho, né? Sim. Eu sou um pouco perfeccionista e virginiana, né? aí, então, a pessoa acaba querendo ver as coisas perfeito, e, é, mas ele é muito bom, então, assim, ele fez com a mão nas costas, sabe? Aquilo tudo, e dirigido por pessoas incríveis, a confiança que foi dada, passada pra gente, façam o que vocês acharem melhor, Débora e o Aina estavam lá, sempre direcionando a gente pra fazer o que quisesse, então, foi isso, ficou lindo, todo mundo elogia muito a identidade visual, é uma coisa que se fala muito, acabou virando referência, porque tá tendo outros reality shows hoje, e aí eu acho massa, porque mandam muito pra gente, dizendo, olha, os cards coloridinhos, que bonitinho, ninguém fazia antes, aí, a gente adora, eu mando pra Diego, eu faço, ó, Diego, enfim, a gente adora, né, é muito bom saber que viramos referência, isso faz parte de uma construção que a gente também já tinha, pego referências de tantas outras coisas que já fizemos na vida, nunca fizemos reality show, ninguém do time daqui da Paraíba tinha feito, a não ser os ADMs do Twitter, que uns três ou quatro já haviam feito administração do Twitter, porque, querendo ou não, é umas dinâmicas que rolam já há muito tempo, de votação, eles já manjavam, e aí, o restante nunca tinha feito, então, a gente fazia empresas, trabalhava com marcas, mas a gente aplicou tudo que a gente já aprendeu de muitos anos. Sim, mas, você falou que uma parte do time nunca tinha feito reality show, mas agora, seguramente, vocês são referências e experts nessa história. Você pode me dar uma ideia do que você entende que é o papel das redes sociais para os reality shows? O que você vê que é, qual que é a função, como é que ele se posiciona, as redes sociais se posicionam para o acontecimento de um reality show? Sim. Passar dessa experiência de vocês agora, com toda essa experiência. Eu acho assim, que é uma continuidade do que está acontecendo no programa. É uma forma do participante mostrar um pouco mais, contar a sua história de outras formas, ter o seu canal, aproveitar aquela audiência que ele está tendo, mas mostrar várias coisas que não estão aparecendo lá. Então, é uma continuidade, certo? É uma continuidade do programa e é a chance que o participante tem também se for de votação aberta ao público. Eles têm como trazer a sua comunidade, buscar votações. Eu não sei como é que... Eu nem me lembro mais como era antes de existirem os fandoms nas redes sociais. Não lembro. Mas eu acho que era só amor mesmo na televisão, os programas de fofoca que deviam ter na televisão também, de tarde. Mas serve para várias coisas, principalmente as votações. Eu sei que o No Limite não tem a votação do público, mas a construção dos personagens das pessoas, eles são pessoas públicas, então tem que continuar trabalhando as suas imagens aqui fora. E é isso, eu acho que é de fundamental importância que as pessoas que estejam se produtificando a participar de um reality show que deixem pessoas responsáveis aqui fora para tomar conta disso tudo, porque eles estão lá dentro, mas a imagem aqui vai continuar sendo exposta e muito exposta, né? Então, se estão falando da pessoa, se o assunto é o participante, porque você também não se pronuncia, porque você também não fala por você, né? os seus ADMs, no caso. Então, eu acho que tem que ter, tem que ser, essa continuidade tem que existir e é isso. Que bom, né? É, total. Essa relação da televisão, da mídia, televisão com as redes sociais é muito louca mesmo. Não sei se chegou a ver, mas saiu umas duas semanas atrás umas matérias sobre a forma que a Netflix agora mensura resultados, né? Ela não mensura mais resultados só baseado no volume de audiência das séries, mas sim o quanto que essa série repercute nas redes sociais, né? Menções, análise de sentimento, engajamento e assim vai. Isso, importante, importante. As redes sociais, elas estão aí para servir milhões de coisas para as marcas, principalmente, né? Falando também como pessoas sendo marcas. É um termômetro, a segunda tela é muito forte, né? Isso é um ponto muito importante para os participantes de reality. As pessoas estão lá no Twitter, a segunda tela é muito intensa no Twitter, está assistindo o No Limit, está assistindo o Power Couple, então as pessoas estão lá comentando e se estão falando e você não está dentro, da mesma forma é a marca. Está passando um programa nem falando tanto de Netflix que não existe uma, a não ser quando existem as estreias, né? Está todo mundo vendo aquela temporada da nova que saiu, aí o povo passa o final de semana maratonando e aí spoiler comendo no centro, mas... É bem por aí. Isso. Mas assim, é muito intensa a segunda tela, então tem que ser trabalhado e tem que ser visto, né? Netflix está certíssima em ver o que está sendo falado, né? Os números estão aí, é muito fácil, as ferramentas de monitoramento hoje entregam absolutamente tudo para as marcas. Então vamos embora, ver aí o que está sendo dito, o que não está sendo dito, porque também não adianta. Essa extensão da conversa que você falou, eu acho que é a chave, né? Ela nunca para na mídia inicial, ela sempre continua de alguma forma, Isso. É bem esse posicionamento. Você acha que essa extensão da conversa, você acha que é o principal ponto da estratégia que vocês criaram para a Juliette? Ou tem alguma coisa que você destacaria? Fala, putz, não, isso aqui eu acho que foi matador. Olha, eu acho que a gente sei exatamente como ela é, foi muito forte também, né? Foi muito forte. Se não representássemos ela, se fosse uma coisa que fugisse totalmente, não teria tanto sucesso quanto teve, porque ela deu sucesso lá, as redes sociais dela eram um sucesso aqui fora. então, mas claro que as pessoas falando dela o tempo inteiro e a gente trocando, batendo essa bola com elas, também foi muito importante, até porque o público ajudou muito a gente a produzir conteúdo e a direcionar algumas questões, né? Os fandoms, eles, meu Deus, eu não conhecia tão de perto os fãs, né? Eles são, pode só estar aí na mão do Twitter que eles produzem muita coisa, se você abrir em coisa de um minuto aconteceu o negócio na televisão já virou um meme muito rápido, muito intenso, então, tudo estava em sintonia com o que eles queriam ver, com o que eles estavam mostrando pra gente e é isso. Me diz uma coisa, uma dúvida, eu não sei se você não puder falar, não tem problema nenhum, vocês pensam em manter o trabalho único e exclusivamente pra Juliette ou conhecimento todo que vocês estão adquirindo, vocês podem eventualmente começar a prestar serviço pra outros, outras personalidades, outros participantes de reality, porque assim, eu pergunto isso porque é um conhecimento muito legal e muito específico assim, né cara, trabalhar com aquele momento, quase vai, trabalhar com um momento de lançamento de produto. Isso, é campanha política, é campanha política, isso, muito bom, é. Isso, assim, eu vou falar por mim, tá, porque eu não posso responder pelas outras pessoas da equipe, mas eu já tinha outros clientes, né, eu nunca parei de atendê-los aqui na Paraíba, então eu continuo com os meus clientes e também sou ADM de Juliette, continuo na equipe, é, apareceram várias oportunidades, várias, várias, e foi muito legal isso, apareceu no Limite e eu disse, dê me defenda, porque eu tô no Limite também, não dava pra emendar um no outro, né, foi assim, agradeço de coração a oportunidade, participante que veio atrás de mim, é show de bola, mas estou exausta, então não dava, mas na nossa equipe tem gente, os ADMs do Twitter, tem gente que tá fazendo no Limite, tem, eu acho que umas duas pessoas, umas duas pessoas estão fazendo, eu tô ouvindo uma pessoa dizendo aqui, tira a férias, como? De que jeito? De que jeito? Oh meu Deus, mas enfim, essas propostas que estão chegando, a gente, eu pelo menos estou agradecendo muito, mas eu tô com uma coisa na cabeça, tô focando num planejamento, que o Big Brother na vida de Juliette foi um pontapé, né, inicial, sem dúvida, e ela tem muito caminho a percorrer, e se ela me quer, estou aqui para ela, e para todas as oportunidades que estão surgindo. É fantástico, e realmente assim, eu não vejo ninguém com esse conhecimento que vocês têm, e a junção de conhecimento externo que vocês criaram junto com o conhecimento da Juliette lá dentro poderia ser uma algo bombástico, né, para fazer a gestão de outros, de outros participantes, outros influenciadores, artistas, e por aí vai. E é legal, você falou da história de já ter outros clientes, e eu não sei qual é o tamanho desses clientes, mas com essa experiência que vocês adquiriram, você acha que essa estratégia de priorizar o conteúdo, de trabalhar o conteúdo de uma forma integrada das redes sociais, e com esse cuidado de tom de voz, de comunidade, você acha que ele serve para qualquer tamanho de influenciador, ou de marca, ou ele tem algumas coisas que são muito específicas para quem já conquistou um tamanho XYZ? Sim, eu acho que o caminho foi o inverso, né, eu apliquei dentro das redes sociais de Juliette, dentro do Instagram de Juliette, todo o trabalho que eu já vinha fazendo há muitos anos com o pessoal aqui, então, esses conhecimentos, trabalhar conteúdo, trabalhar relacionamento, trabalhar comunidade, isso tudo já era feito aqui, a chance foi de aplicar lá num negócio tão grandioso quanto esse, né, agora, é claro, teve muita coisa que eu vou trazer de experiência pessoal para as outras pessoas que eu atendo, né, uma das coisas importantíssimas que eu gosto de citar, até quando as pessoas estão conversando comigo, os meus amigos, é que agora eu conheço mais a fundo algumas pontas da ferramenta, sabe, do Instagram, do próprio Instagram, não muda tanta coisa, a diferença é que são perfis de vinte e poucos milhões e eu atendo aqui perfis de vinte e poucos mil, mas o amor, o carinho, a dedicação, e assim, social mídia que se preza está comemorando o like, adora número, adora, óbvio que não importa quantidade de seguidores, não é isso que eu estou falando, mas a gente gosta de ver aquele número, o número de engajamento crescendo, a resposta das pessoas é postar uma coisa que você se dedicou tanto que as pessoas às vezes nem sabem quanto tempo você passou para fazer um post, não sabem, não é tirar uma foto, não é mexer no, como é canvas que o povo usa, não é mexer nisso, fazer rapidinho uma artezinha e soltar e teve dez slides, não é isso, a gente pensa, a gente planeja e vê que isso está sendo falado, ai, uma das melhores coisas era tipo, ver, vocês viram aquele post que Juliette fez, não sei o que, aí a gente chega, dava uma massagenzinha aqui, legal, legal, é, legal, eu passei por isso em 2014, quando a gente estava, quando estava durante a Copa do Mundo, que a gente começou a crescer muito, a Desimpedida fazendo os memes, e a gente começou a ver os nossos memes na Ana Maria Braga, cara, e a gente falava, não é possível, cara, a gente nunca fez isso pensando na Ana Maria Braga e estava o Louro José lá, falando do meme e tal, puta, dá uma alegria mesmo, assim, você vê um trabalho sendo reconhecido, né, isso, isso é um salário moral muito legal, é, é verdade, é verdade, e aí olha que nem eu era nem eu que fazia os memes, o Igor, o Thiago, o pessoal que fazia, faz ainda os memes, mas cara, eu ficava tão feliz quanto eles, sim, sim, é o time, é um trabalho do time, todo mundo está junto, por mais que você não tenha colocado a mão naquilo, você representa junto aqui, então é massa, fico muito feliz de ver as coisas sendo repercutidas de tal forma e que as pessoas se inspirem e produzam conteúdos cada vez melhores, porque, né, a internet está aí, tem produção de conteúdo de tudo quanto é tipo e às vezes algumas coisas acabam tomando uma projeção muito grande e nem tem um conteúdo tão rico, né, e aí agora talvez as pessoas tenham despertado mais para produzir coisas bacanas. E até fazendo justiça também aqui ao pessoal, a Tabata, o Phil, a galera que cuida do conteúdo do Foras de Série, que também tem uma alegria, só para não falar que eu falei do Desimpedidos, não falei do Foras de Série, a gente fez um vídeo sobre a Juliette no Foras de Série, que é um canal ainda bem menor do que o Desimpedidos, mas bem de nicho, que ele super teve exposição, ganhou alcance super legal e muito baseado por conta do texto que foi feito, pelo roteiro que foi feito pela Tabata, pelo TAMB, pela TAMB que foi feito pelo Phil e esse time que você falou que é verdade, ele, quando está coeso e está funcionando legal, ele gera esse aquecimentozinho no coração que você falou bem legal. Adoro, adoro. Otair, deixa eu te falar uma coisa, a gente já está, eu sei que você está exausta aí, eu só vou te ocupar mais um pouquinho, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, da Iana Costa, eu imagino a resposta, mas eu queria ouvir de você. Você acha que os ADMs de alguma forma as redes sociais geraram algum incômodo para a galera da televisão, para a estrutura da televisão, do programa? E Ana e André, vocês têm que perguntar isso para a televisão, porque eu não posso afirmar uma coisa que não sou eu que estou sentindo, não foi o que sentiu, a gente fez o nosso trabalho, fizemos, cumprimos o nosso papel, fizemos o que estava ao nosso alcance, então, se o pessoal achou ruim ou não achou ruim, eu acho que não, porque se tivessem achado ruim, a gente, né, teria tomate-chamadas e tal, mas... É, eu imagino que não também, assim, no final do dia, vocês ajudaram a dar mais exposição para o programa, Isso, estende, né? Estende mais, as pessoas se comentam na rede social e o povo vai procurar no PPV, e eu, ai, olha só, né? Exato, exato, então, não veria porquê. Só queria trazer essa pergunta que foi interessante para ver a visão de vocês, eu achava que não também, não faz muito sentido, acho que o objetivo do programa é exatamente esse, né, gerar as redes sociais e vocês estavam fazendo um belo trabalho ajudando a disseminar essa informação. Isso, exatamente. Teca, obrigado, vou te liberar, sei que você está cansada, já agradeço demais pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. tranquilo, eu até enrolei vocês bastante, porque essa conversa já vinha de muito tempo durante o programa, eu fiz, durante o programa eu não consigo, eu estava pilhadíssima, aí eu dizia para vocês e falei para algumas pessoas, quando passar eu vou estar mais calma, eu vou fazer bem tranquila. Nada. Calma nada. Não sei quando é que vai ser essa calmaria, quando é que ela vai chegar, mas chega, uma hora chega. Chega, chega, mas é bom, enquanto está corrida é porque as coisas estão dando certo. É, eu gosto, eu gosto, eu não consigo ficar muito paradinha também muito tempo não, então, quando quiser bater um papo, estou aqui. Obrigado, não oferece assim que a gente vai abusar, hein? Não, pode chamar, eu tenho tempo, eu estou no saco, eu estou aqui, eu sou de grandes produções, não tenho meu cantinho para fazer minhas lágrimas, mas eu gosto de conversar, e assim, na pandemia, não estou vendo muita gente, não troco tanta ideia, então, adoro. Boa, que bom, conta com a gente, espero que você tenha gostado do papo. Obrigado, obrigado mais uma vez. tá bom, pois beijo, André, beijo todo mundo, quem quiser saber mais das coisas de Juliette, das coisas dos ADMs, e coisas de social mídia, de publicidade, estou aqui. Às vezes eu não consigo responder, porque eu tinha, eu também tinha quatro mil seguidores, e agora eu tenho quarenta, sei lá, então, às vezes eu não vejo, mas eu estou aqui, tá? Justo, justo, e depois me manda uma mensagem, fala para o teu marido, o que ele quiser, lá do Desimpedidos, a gente tenta, tenta fazer acontecer, já que ele é fã. Ele adora, ele adora, ele adora, ele só não joga futebol, mas assistir, eu adoro. Ah, mas jogar futebol é uma parte só também. claro, claro, com certeza. Quando passar tudo isso aí, se vocês estiverem em São Paulo, a gente tenta agitar para ele ver uma gravação, conhecer o mercado lá, que o pessoal é gente boa demais. Massa, massa. Aqui em João Pessoa, a gente tem uns amigos que tem um programa chamado Arquibancada Sol. Arquibancada Sol. Isso. Arquibancada Sol é a história do nome, é porque o campo, o Almeidão, o nosso estádio aqui, tem uma arquibancada que é no sol, e é a geralzona, sabe? Aí é onde rola laranjas, é uma maluquice toda. E aí o nome do programa é Arquibancada Sol, e são nossos amigos. Aí a gente, inclusive no nosso começo de namoro, fomos os dois falar de futebol lá, tanto eu quanto ele. Olha. Aí é bem legal, então a gente gosta de conversar. Eu parei, né? Dessa pandemia eu não estou vendo futebol não, porque eu não... Enfim. Deixa pra lá, né? É, deixa pra lá. Mas é isso. Viu? Estamos aqui para conversar sobre futebol, sobre o Nordeste, sobre Juliette, sobre redes sociais, sobre qualquer coisa. Maravilha. Obrigado de novo. Boa noite. Tá bom, boa noite. Beijo. Que eu puder colaborar, conta comigo. Valeu. Valeu, André. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Prazer. Prazer. Cadê? Tchau. 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 Tchau.